Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldin. Estarei lendo agora o capítulo 23 do primeiro livro das crônicas. Sendo pois Davi, já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel, e ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de trinta anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, trinta e oito mil homens. Destes havia vinte e quatro mil para promoverem a obra da casa do Senhor, e seis mil oficiais e juízes, E quatro mil porteiros, e quatro mil para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvor, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, Isetã e Joel. Três. Os filhos de Simei, Selomite, Iaziel e Arã. Três. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Eziza, Egeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei. E Jaate era o chefe, Eziza, o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, Pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família. Os filhos de Coate, Anrão e Isar, e Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e seus filhos eternamente, e para incensar diante do Senhor, e para o servirem, e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Seboel, o chefe, e quanto ao filho de Eliezer, foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. O filho de Eliezer foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foi Gerias, o chefe, e Amarias, o segundo, e Jaaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo, os filhos de Merari, Mali, e Muzi, os filhos de Mali, Eleazar, e Quis. E morreu Eleazar, e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, se tomaram. Vou ler novamente o versículo 22 do capítulo 23. E morreu Eleazar, e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali, e Éder, e Gerimote, três. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes. Segundo os seus chefes, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, da idade de vinte anos para cima. Porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus objetos, pertencentes ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de vinte anos para cima. Porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus. E para estar em cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, e nas luas novas, e nas solenidades, por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor. E para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Capítulo 24 do primeiro livro das crônicas E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões, os filhos de Arão foram Nadabe e Abiú e Eleazar e Itamar. E morreram Nadabe e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu como também a Zadok dos filhos de Eleazar e Aitube. Perdão, vou ler novamente o versículo 3 do capítulo 24. E Davi os repartiu como também a Zadok dos filhos de Eleazar e Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar, entre os chefes de famílias, do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, dezesseis chefes das casas dos pais, mais dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, oito. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus. Assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael o escrivão, dentre os levitas, perante o rei, e os príncipes, e Zadok o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar. E os chefes dos pais, entre os sacerdotes, e entre os levitas, uma dentre as casas dos pais, se tornou para Eleazar, e se tomou. Versículo 6, vou repetir, do capítulo 24. Versículo 7, versículo 7, versículo 7. E saiu a primeira sorte, a Geoiaribe, a segunda, a Gedaias, a terceira, a Arim, a quarta, a Seorim, a quinta, a Malquias, a sexta, a Miamim, a sétima, a Acós, a oitava, a Abias, a nona, a Jesua, a décima, a décima, a Canias, a undécima, a Eliazib, a duodécima, a Jaquim, a décima terceira, a Upá, a décima quarta, a Jezebeabe, a décima quinta, a Bilga, a décima sexta, a Imer, a décima sete, a Ezir, a décima oitava, a Apizes. A décima nona, a Petaias, a vigésima, a Jeesquel, a vigésima primeira, a Jaquim, a vigésima segunda, a Gamu, a vigésima terceira, a Delaías, a vigésima quarta, a Masias. O ofício destes, no seu ministério, era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias, Isias era o chefe, dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, O irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jaazias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno, e Soão, e Zacur, e Ibre, De Mali, Eleazar, este não teve filhos, dos filhos de Quis, Gerameel, dos filhos de Muzi, Mali, e Éder, e Gerimote, estes foram os filhos dos Levitas, segundo as suas casas paternas, E o chefe da casa dos pais, e bem assim como um de seus irmãos menores, lançaram sortes, igualmente como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, Isadoc e Aimeleque, e os chefes dos pais, entre os sacerdotes e entre os Levitas. Amém! Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura referente, o capítulo 25, do primeiro livro das Crônicas. Eu quero pedir desculpas a você que está ouvindo esta leitura, porque eu tenho tido lutas e dificuldades tremendas para realizar este trabalho, Mas eu estou insistindo em oração, e sei que tem algumas falhas, mas o nosso propósito é divulgar a palavra de Deus. Quero sim fazer o melhor para Deus, porque Ele merece o melhor, mas Deus sabe das nossas limitações, Deus conhece a nossa luta, e Deus sabe o quanto estamos nos esforçando para realizar este trabalho. Eu tive um problema na minha voz, já há alguns meses, desde dezembro de 2009, nós já estamos em maio de 2010, e eu tenho orado, pedido a Deus para repreender esta dificuldade que eu estou tendo, e tenho certeza que Deus está no controle da minha vida, Mas tem sido alguns impedimentos. E quando eu comecei a fazer esta gravação, porque eu não sei, às vezes você coloca um CD no aparelho para ouvir, houve algumas faixas, não houve todas, houve algumas no princípio, não houve o final, Então, eu estou sempre dizendo que esta gravação eu comecei a fazer para eu mesma ouvir depois. Então, eu na verdade não sei quantas pessoas terão acesso a este trabalho, eu não sei quantas pessoas irão ouvir. O meu desejo é que o mundo inteiro ouça, mas eu sei que tem trabalhos muito bem realizados, trabalhos feitos em estúdios, e que talvez sem falhas, sem erros, mas o meu não. É feito no meu lar, às vezes no maior período que eu gravo pelas madrugadas, E quando eu resolvo gravar durante o dia, eu tenho muito mais dificuldades. Então, que Deus abençoe você que está ouvindo, que você continue ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, porque a última palavra que eu quero deixar aqui é Breve Jesus voltará. Obrigado. 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 Obrigado.